E a primeira edição da campanha Criança Feliz, no ano passado, foi um sucesso. E agora, neste ano, vai acontecer a segunda edição. E para que a festa seja um sucesso, os voluntários precisam da sua ajuda. Eu estou com o Cal. Seja bem-vindo, Cal, mais uma vez, ao Jornal TV Sul. A segunda campanha, para que seja um sucesso, precisa da ajuda de doações. O que vocês precisam? Eu estou precisando de arrecadação de pirulito, bala, bala macia, pipoca doce. Já estou com um carrinho de pipoca, máquina de algodão doce. Para o empresário que queira ajudar, tem a chave Pix, o meu celular. Eu vou estar passando nas lojas, pontos, para estar arrecadando também uma continha de dinheiro, Se o pessoal quiser ajudar, a festa vai ser lá no meu Lava Rápido, dia 8, 8 do 10, né? Das 9 ao meio-dia. Fica lá na Praça Martimiano Prado Filho, né? Isso. Lá na Avenida Martimiano Prado Filho, no Jardim Pranalto, na Praça lá. Vou estar indo atrás aí também de dar um apoio da Prefeitura, para estar fechando a rua, para, por causa de criança, sair correndo, a gente vai tomar todos os cuidados necessários lá, né? E para quem quiser fazer doações de guloseimas, né? Balas, doces, pode levar em quais pontos? Pode estar levando lá no Lava Rápido, pode levar na Topceira, e esse ano a Sabor de Minas também é um ponto de arrecadação lá, tá bom? Para quem queira doar e não consegue levar, vocês buscam? Buscam, a gente dá um jeito de buscar, pode entrar em contato no meu telefone, que é o 8709-7123. É, o WhatsApp também, né? O WhatsApp também. E a festa, então, para reforçar, acontece em outubro? Em outubro, 8 do 10, né? Das 9 ao meio-dia. Qualquer ajuda é bem-vinda, Pix, né? Pix, dinheiro, só levar lá. Ok. Faça um convite para a população, então, no dia também, comparecer. As crianças de qualquer bairro, pode ir lá? Pode. Convite é para a cidade inteira. Eu sempre estou fazendo isso aí, pensando nas crianças da cidade de Gostepé, tá bom? Ok, Cal. Parabéns por esse ato de solidariedade, né? Que essa segunda campanha seja um sucesso e vai ser. Vai sim. Muito obrigado à TV Sul, a todos os telespectadores, da TV Sul. Então, tá aí, pessoal. Vamos ajudar para que a segunda campanha, Criança Feliz, seja um sucesso. Balas, doces, pirulitos, qualquer quantia em Pix também é bem-vinda. Adriano Ferreira, para o Jornal TV Sul. Criança Feliz. Canaltech. cliff dementia. Fete. Obrigado.